Aconteceu na plenitude do tempo E a profecia então se cumpriu Cristo chegou como um menino inocente Um descendente natural de Davi E em sua vida e ministério entre os homens De tudo aquilo que ele disse e fez Nada supera a esperança que temos Por sua promessa de voltar outra vez Breve virá, breve virá Breve Jesus voltará Breve virá Breve virá Breve Jesus voltará A quanto tempo já contamos a história De que Ele veio pra salvar os perdidos Há quanto tempo já cantamos da glória De que também virá buscar os remidos Mais uma outra plenitude haverá Para cumprir assim o tempo de Deus E o Seu propósito se completará Para que Jesus se torne em glória no céu Preve virá, deve virá Preve Jesus voltará Preve virá, deve virá Preve Jesus voltará Mas se acharmos que esse tempo não chega E que a promessa se demora a cumprir Vamos cantar para apressar Sua vida Preve virá, deve virá E o grande dia em que iremos subir Preve virá, deve virá Preve Jesus voltará Preve Jesus voltará Preve Jesus voltará Preve Jesus voltará Amém.